O Estrelando está começando. Intervistada de hoje no bloco Aços Estrelas é Raquel Franco. Ela é especialista em cura prânica. Logo depois, céu aberto e dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, Raquel Franco. Ela que é do signo de escorpião, o ascendente leão e a lua no Inhares. Ela é profissional de massagem integrativa, terapeuta floral e facilitadora em cura prânica. Justamente esse é o objetivo dessa entrevista, ela falar sobre cura prânica. Raquel, quero te agradecer muito a presença aqui no programa para você falar de um tema que eu estou há muito tempo querendo um profissional gabaritado como você aqui. Muito obrigada. Eu fico muito contente. Faz muito tempo que eu não falo de cura prânica. Mesmo? Para todo mundo que queira escutar. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu te faço. O que é a cura prânica? A cura prânica é uma cura energética. Tem gente que acha que é espiritual, é paranormal, enfim. Não tem nada disso. É a coisa mais simples do mundo. Qualquer pessoa que queira aprender, pode aprender, pode fazer. É claro que você precisa estudar. Não é de um dia para a noite que você aprende. E quanto mais você pratica, mais coisa dá certo. A cura prânica, o que ela faz é o seguinte. Ela aumenta o poder de cura do organismo. Porque quem que cura sempre é o corpo da pessoa. Ninguém cura ninguém. A gente, quando você se queima, o corpo vai começando a se curar. Quando você se corta, ele vai começando a curar. O que faz a cura prânica? Ela aumenta todos os procedimentos bioquímicos do organismo para acontecer mais rapidamente uma cura que seria feita de qualquer maneira. E de que forma é isso? Com a projeção de energia do curador para o paciente. Então, no caso, você, a curadora... Eu posso passar energia para o paciente de várias maneiras. Por exemplo, eu posso passar através dos chakras, como eu faço atualmente, ou no básico que você tira a energia do ar e passa para o outro. No básico, você usa a energia do ar diretamente na sua mão, passa por aqui e sai pela outra. Qualquer mão serve. Posso fazer com essa, com essa, tanto faz. Na cura prânica avançada, você tira a energia através dos chakras, porque a gente usa pranas coloridos. O prana é energia. É isso que eu queria saber. O que é prana? Prana é a energia em hindu. Tá. Como tem a energia em hebraico, que é huá, e mana, no polinésio, é tudo energia. Então, tem gente que acha uma besteira. Imagina, outro dia eu estava lendo que não foi provado até hoje que a aura existe porque eles não consideram as experiências do Siminov lá na Rússia. Que ele provou que existe um campo energético em volta das pessoas, em volta de qualquer coisa. Então, ele tirou uma fotografia de uma folha, apareceu toda a parte energética à volta da folha, aí ele cortou um pedaço da folha, a parte energética não foi cortada, continuou do tamanho que era. Então, a mesma coisa, quando a pessoa perde uma perna, ela continua sentindo aquela perna. Aí todo mundo fala, ah, são as terminações nervosas. A perna energética continua lá. A energia é o que faz o modelo do nosso corpo. Não somos nós que fazemos o modelo da energia. Então, eu acho que a pessoa não acredita a paciência. Não existia eletricidade, ninguém sabia que existia. Por causa disso, ela não existia, porque não era a realidade para a gente. A energia do corpo, um dia, vai todo mundo aceitar. Você está falando uma coisa interessante, porque a sociedade astronômica baixou a categoria de Plutão, e porque eles baixaram, Plutão tem mais efeito para nós. Claro que Plutão tem efeito. Para mim tem bastante. Com certeza. Me diga uma coisa, essa energia, onde você busca essa energia? É do curador ou é do ar? Não, a gente nunca usa a nossa. Não? Não, senão você ficaria exausto. Eu já dei muita aula para a espírita, e quando eu falo isso, eles descobrem, nossa, por isso que eu fico tão cansado, quando eu faço a cura no centro. Eu falei, a gente tem que aprender a tirar. Existe energia no ar de monte, facílima de se ver, chama-se glóbulos de energia do ar. Existe a energia do solo, que é glóbulos de energia do solo. E existe a energia do sol, que é a mais forte que tem. Se você quiser energizar, por exemplo, uma pessoa que está muito fraquinha, você põe um copo d'água no sol e dá para ela tomar, ela vai se sentir melhor na mesma hora. Pão, pão, queijo, queijo, entendeu? Não tem problema. Se tanto é que você não pode dar vários copos d'água para energizar, que aí tem uma explosão de energia, ela acaba passando mal. Entendi. A pessoa não tem noção. Por exemplo, quando eu comecei a fazer cura prânica por aquele livro que eu te contei agora há pouco, que estava tudo errado. Ela me contou nos bastidores, vocês não vão saber o que ela me contou, que ela aprendeu cura prânica, não foi? É, por um livro que estava mal traduzido, né? Isso. Então eu achava que eu tinha que fazer uma força extraordinária para poder passar energia para a pessoa, apesar de eu fazer direitinho. Tirava do ar e passava com essa mão. A gente não pode fechar o braço, porque tem que ter passagem de energia, senão ela para. E quando eu comecei a fazer, eu fazia com intensidade, uma intenção máxima. Conclusão de uma, o cliente me falou, Raquel, você está pondo fogo no meu estômago. Ai, mas coitada. Eu falei, ai, pelo amor de Deus, eu não sabia o que fazer. Que a coisa mais simples é quando você faz uma besteira dessa, você limpa e tira aquele excesso de energia e pronto, acabou, entendeu? Volta ao normal. A cura prânica é tão apaixonante, Jorge. A cura prânica, para você pegar a energia do ar e da terra, existe algum exercício para você sugar praticamente essa energia? Não, é só você ter intenção. A intenção é tudo com energia. A energia segue o pensamento, é a primeira lei da energia. É essa, a energia segue o pensamento. Por isso que eu posso fazer cura à distância. É uma pergunta que eu ia fazer, você já está respondendo a essa pergunta. Porque como ela segue o pensamento, eu posso mandar a energia para onde eu quiser. Então, por exemplo, se a gente tem uma energia no ar aqui, você se concentra para achar mais energia? Não precisa. Se eu quiser pegar, basta respirar. A gente se energiza respirando. Existe uma respiração que chama-se respiração prânica, que é o contrário do que todo mundo ensina, porque todo mundo, quando você vai entrar na escola, o professor de ginástica fala assim, enche o peito. Não é isso que você aprendeu? Não. Você enche a barriga. Já viu algum nenenzinho respirando? É. Ele respira com a barriga, ele não respira aqui. Então, você respirando com a barriga, o diafragma baixa e o pulmão fica maior, pega mais ar. Então, a respiração prânica tem vários tipos. Por exemplo, você respira sete vezes, segura um. Solta sete vezes, segura um. É a respiração sete por um. Tem a respiração seis por dois, tem a respiração dois por dois. Enfim, tem esses três tipos. E isso você aprende tudo quando você faz cura prânica? Quando você faz cura, quando você aprende cura prânica. É a primeira aula que a gente dá. É ensinar a pessoa a respirar para poder se energizar e não se desgastar. Por exemplo, o objetivo dela é trabalhar com a cura. A palavra já fala, cura. Em que departamentos ela atua? No próximo bloco. A gente volta já já. Você já fez a manutenção do seu para-raio, do seu condomínio? Você sabe que Santos é uma das cidades que mais tem incidência de raios. Então, é sempre importante, pela própria legislação, toda vez que você tem o acionamento do para-raio, a necessidade da revisão. E também, a cada ano, fazer uma verificação da potência, se aquele equipamento está funcionando, se ele está apto a receber uma energia, uma carga vinda de um raio. É muito importante isso para você, síndico. Porque, na verdade, se o raio cair no seu condomínio e nada tiver sido feito ou providenciado, a responsabilidade vai ser só sua. Se prepare. Comunicado A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia. Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá! Marte, astro da iniciativa, coragem, ação, ingressa em Capricórnio. E vai ficar neste signo até 15 de maio. Então temos pela frente dois meses com Marte em Capricórnio. Essa é uma posição boa para esse astro. A gente diz em Astrologia que ele fica exaltado. Isto porque a energia, a ação do astro, tende a ficar mais disciplinada, bom para agir de forma direcionada, planejada, visando resultados práticos, bem práticos e materiais. Temos mais duas novidades, que é a entrada do Sol em Ares. Teremos dia 20, o equinócio para nós de outono, que indica o início do ano novo astrológico. Pois é, em Astrologia, o ano começa no dia 20 de março. Ou melhor, começa quando o Sol ingressa no signo de Ares. Mas falarei isto mais na próxima semana. Até lá! Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove cursos de Astrologia básico, Interpretação de Mapa Astrológico e Previsões. Mas também o curso de Tarot, Baralho Cigano, Numerologia, Radiestesia e Aromaterapia. Informações 13-3284-9714. Ou através do site EscolasantistaDeAstrologia.com.br O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Encontre a programação no site SICOM.org.br Ou através do telefone 13-3326-3083. Voltamos ao segundo bloco. Minha entrevistada é Raquel Franco. Estamos falando sobre cura prânica. Raquel, a quem se destina? Crianças e adultos podem aproveitar da cura prânica? Desde bebezinho. E assim, qual é o objetivo dela? É o que eu falei para você logo no primeiro bloco. Na primeira coisa. É aumentar o processo de cura natural do corpo de uma maneira, quanto mais rápido, mais depressa a pessoa se cura. É fácil. Mas assim, ela atua? Na depressão, na dor de estômago, no intestino? Não, meu filho. Então, por isso tem a cura prânica física e a cura prânica psíquica. A psicoterapia prânica é diferente da terapia para o corpo. Por quê? Os chakras na cura prânica são 11 chakras. É o único lugar que eu ouvi falar que tem 11 chakras porque a gente conta frente e costas. Então, os chakras, eles têm a parte, eles tomam conta de determinada parte do corpo e tem também o seu lado psíquico. Um exemplo. O chakras da garganta, eles são dois, né? Tem o chakras principal da garganta e bem nesse furinho, na direção desse furo, porque nenhum chakras é grudado no corpo, ele está na aura, ele não está no corpo. Então, nesse chakras, ele toma conta da garganta em si, mas toma conta da tireoide, da paratireoide, da traqueia. Então, e esse na parte física. Na parte psíquica, ele é o primeiro chakra mental. Então, se ele está muito pequeno, desativado, subdesenvolvido, a pessoa não consegue aprender de as coisas direito. Porque ele é o primeiro. Depois tem os outros para cima. Mas primeiro passa pela garganta. Ele é o chakra da criatividade. Criatividade. Então, ele tem uma ligação direta com o chakra sexual, que é a criatividade inferior, que é a criatividade física. Então, se a pessoa tem algum problema sexual, ele vai ter problema na garganta. Eu identifico isso direto, na hora. Pessoa que fala, ah, eu tenho um nódulo nas cordas vocais. Eu falo, você não se dá bem com o seu marido? É direto. Não tem erro. Você não erra uma. É mesmo? Problemas da garganta? Vendo-se... Quando é um problema de garganta, assim, crônico. Não é, estou com dor de garganta. Não é assim. Entendi. Dor de garganta, dor de garganta. Mas, por exemplo, tem nódulos nas cordas vocais. Uma roquidão eterna. Ai, estou roca. Vivo roca. Ai, tenho isso. Qual é o problema sexual? É a falta dele? Às vezes é a falta. Às vezes é porque não gosta mais, não está mais afim daquele cara ou daquela mulher. Enfim, porque dá em homem, dá em mulher. É a mesma coisa. Então, é... E também, às vezes, também é um problema físico que está impedindo que aquele chacra esteja se desenvolvendo, enfim, na parte psíquica, porque vem vindo um problema físico ali. E uma coisa muito interessante na cura prânica, isso eu acho que para grandes curadores, realmente, primeiro, eu não tenho tempo de fazer isso, porque como eu faço massagem também... Você é massoterapeuta, né? Eu faço uma massagem integrativa que não tem nada a ver com beleza. Tá. É uma massagem muito linda, que é da filha do Peter Sandor, que eu não sei se você já ouviu falar nele, que era um médico maravilhoso, lá das cabeceiras da Europa, porque eu nunca sei se ele era finlandês, norueguês. Ele era lá para aquelas bolas. Entendi. Ele é neurologista, ele é fantástico, e ele veio fugindo da guerra para o Brasil. E a filha dele fez essa massagem integrativa, por quê? Porque ela integrou vários movimentos, várias manobras de várias massagens, integrou numa massagem só. Mas não tem nada a ver com emagrecimento, nada disso. Mas a cura prânica não entra, né? Não entra. Mas eu faço cura prânica todo dia nas minhas clientes. Então, naquela pergunta que eu te coloquei, a respeito de depressão, de... Ah, mas eu faço psicoterapia. É física e é psíquica. É, a psicoterapia toma conta do quê? De depressão, de estresse, de... A cura prânica entra aí. É, é na cura prânica que eu faço. Tudo isso. Eu faço tudo isso com cura prânica. Se chega uma pessoa com síndrome de pânico, eu tenho duas ferramentas. Eu tenho floral, que hoje em dia até está meio complicado, porque a minha... a dona da minha floricultura não está mais fazendo. Ela faz florais. É a única pessoa no Brasil que eu conheço que faz florais de estrela. Cada um melhor que o outro. Maravilhoso. Então, para a depressão, o floral de Aldebaran é a coisa mais maravilhosa que você possa imaginar. Tira qualquer um do fundo do poço. Então, eu tenho as ferramentas do floral, que hoje em dia está meio complicado, porque ela não está fazendo. E tem a cura prânica. Então, você vai rendo os chakras, energizando os chakras, botando ele para funcionar, a pessoa melhora quase que instantaneamente. Lógico que ela não fica curada, vai precisar de outras... Sim, várias sessões. Mas é instantâneo. E a parte da cura prânica no aspecto físico? Também. É mais ou menos assim. Às vezes a pessoa fala assim, que engraçado, passou a dor. Eu falo, não acho nada de engraçado. Estou fazendo bem direitinho, como mando figurinha, não vejo graça nenhuma. O objetivo era esse mesmo, né? Não é isso que você está querendo. Agora, veja. Desde uma dor de cabeça até algo mais sério? Lógico que algo mais sério vai demorar muito mais. Primeiro, você tem que contar com a vontade de ficar bom do paciente. Porque se ele não tem vontade de ficar bom, mas nem o Padre Eterno, não é bem? Não, isso é verdade. Não vai fazer coisa nenhuma. Então, você precisa disso, dessa, digamos assim, cooperação do paciente, querer ficar bom. E isso já é um salto enorme. E você pode fazer em várias sessões, pode fazer mais tempo, dependendo da... Por isso, você vai ler esse livro. Eu quero que você leia o livro, para você entender direito. Eu recebi aqui um livro, Raquel. É Cura... Desculpa, Ciência da Cura Prânica. Do mestre Shoah Koksui. É assim? Shoah Koksui. Koksui. É ele que é o mestre, né? Ele fez isso, ele estudou várias e várias, muito, desde mocinho, ele estudava todas as formas de cura do ocidente, do oriente, enfim. E aí ele compilou um jeito de usar os conhecimentos dele e fez a cura prânica. E ele teve um mestre muito legal, que chama-se Meiling, que ele fala muito dele, que ensinou para ele as coisas assim, principalmente como usar as cores. Então, há cores que você não pode usar na cabeça nem perto do coração. Por exemplo, laranja. Só na cura prânica que você escuta isso. Porque na cromoterapia o pessoal usa em tudo quanto é canto. Mas na cura prânica a gente não usa o laranja nem na cabeça nem perto do coração. Porque ele é altamente destrutivo. É mesmo? Quer dizer, uma camiseta laranja, por exemplo? Olha, não é a camiseta laranja. A camiseta laranja não tem energia. É a energia laranja que é destrutiva. Então, temos uma energia verde, quer dizer, temos todas as cores do arco-íris, né? Mas cada uma delas tem suas propriedades. E, às vezes, duas energias juntas muda completamente e faz uma besteira muitíssimo grande se você usar junto. e você pode usar junto outras que vão fazer muito bem. Então, para a limpeza nós temos o verde e o laranja. Só que o verde você pode usar no corpo inteiro e o laranja você tem que usar daqui para baixo. Qual é o tempo que leva uma consulta de cura prânica? Por exemplo, eu vou no seu consultório. Quanto tempo você leva fazendo... Depende do que você tiver ou o que você for curar. Mas o tempo de tratamento, por exemplo... Normalmente, já tendo uma hora, né? Mas se você precisar de um... Digamos, tem uma dor, uma qualquer coisa assim, 20 minutos, 15 minutos. E o paciente, ele sente uma melhora neuroenergia? Sente, sente. Logicamente, que quem está comigo há muito tempo sente na hora até a cor de energia que eu estou pondo. Porque vai ficando esperto. Entendi. Agora, veja bem. A cura prânica não é invasiva, né? Não usa o toque. Não. Eu posso fazer daqui, lá, aqui, lá. Ela já é funcional. Posso te contar um casinho para você? Eu tenho uma Nora que é concertista. E na Europa e nos Estados Unidos eles fazem muito assim. Eles falam, vou dar um concerto, mas é assim, na casa de alguém para umas 10, 12 pessoas. é um concerto. E ela tinha um concerto num domingo na casa de uma pessoa lá em Nova York e ela foi lavar um copo e quando ela fez assim o copo quebrou e ela fez um corte redondo que nem uma meia lua assim no minguinho. Aí meu filho telefonou, mãe, e eu estava até com a Célia, com a turma da astrologia no Point 44. Quando eu cheguei em casa tinha um bilhete, mãe, liga para Nova York. Eu liguei para o Rogério, mãe, estou desesperada, a Eva tem um concerto amanhã, está saindo sangue que não para, não sei o que. Fala para mim o que eu tenho que fazer. Falei, Rogério, até eu te explicar. Ela já perdeu o dedo, não é possível. Fica quieta, fala para ela ficar quieta que eu faço daqui. No dia seguinte, ela deu o concerto. Bom, até hoje ela tem a cicatriz bem fininha à volta do dedo. Parou. Fechou. Fechar corte é uma coisa muito linda. Uma vez eu fechei um corte que eu fiz na coxa quando eu estava na Ilha das Palmas numa ostra que cortou a minha coxa. Todo mundo, vamos dar pontos, vamos dar pontos, não pode deixar que eu feche. Aí juntou aquele polvo assim, adorei. Fechei o corte. Fechei a distância essa cura prânica, né? E pode fazer, pode estar no Japão, na China, onde for. Interessante. Raquel, quero te agradecer muito e vou deixar na tela também o contato para as pessoas que quiserem saber mais de cura prânica ou se quiserem uma consulta com você. Tudo bem, muito obrigada, agradeço. Muitíssimo obrigado por estar aqui presente no programa. Obrigado eu. Obrigado mesmo. Era uma mestra da cura prânica. E para você, uma ótima semana. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472. Telefone 33263083. E para você, o pecado para você, um, Obrigado.